Agora sim a gente vai ao vivo com Israel Espíndola, porque o Israel está com a secretária de educação e traz informações para a gente ao vivo agora sobre a educação, retorno das aulas 100% presenciais nas escolas da rede municipal aqui de Três Lagoas. Israel Espíndola, é com você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Como você mesmo disse, Ana, a volta às aulas presenciais na rede municipal de ensino já tem data marcada e é sobre esse assunto que eu converso com a secretária Angela Breto. Muito bom dia, secretária. Obrigado por nos atender. Quando é que as aulas voltam 100% presenciais? Bom dia, Ismael. Bom dia, Ana. Nós marcamos para 4 de outubro agora. Nós temos hoje uma reunião com todos os diretores das unidades escolares e dos centros de educação infantil para nós traçarmos todo o planejamento para esse retorno. Agora, qual será a dinâmica, essa didática adotada para receber as crianças e também a preocupação com os professores? Todo mundo está vacinado? Vai ser obrigatório apresentar essa carteirinha? Olha, em questão da carteirinha, a Três Lagoas ainda não adotou a questão da carteirinha, mas nós temos o controle dos profissionais vacinados. Nós temos apenas aqueles profissionais que, por direito subjetivo deles e liberdade de cada um, eles não quiseram tomar. Então, mas isso é uma questão que foge ao nosso controle. Mas os demais estão vacinados, então a gente fica bastante tranquilo. E também, tendo em vista que a grande maioria dos pais também, por conta da idade, que a vacina já cobriu, então a gente fica num quadro, Ismael, de tranquilidade acerca dessas questões. Além disso, nós também temos os adolescentes de 12 anos que também já foram vacinados. Então, a gente acredita que nós vamos retornar numa situação bastante tranquila acerca dessas questões. Sobre este retorno, secretária, já se tem um número dessa evasão escolar dessas crianças e adolescentes? Olha, nós temos hoje na rede, frequentando dos 100% matriculados, nós temos 73% nas escolas. Portanto, eu só tenho 27% que estão de forma remota. E nos CIs, nós temos 23% que estão de forma remota. Destes 23% dos CIs e 27% das escolas, nós vamos agora chamar todos esses para assinar um termo de responsabilidade de retorno às aulas. Porque quando a gente fala a rede volta 100%, é como era antes. Então, não tem aquela questão assim, ah, mas eu posso ficar remota, eu posso ficar... Agora não tem. A não ser os casos singulares, não é? Eu posso ter uma criança que está impedida de ir, né? E essas crianças nós vamos olhar com bastante carinho, né? Individualmente. Bom, a senhora já respondeu, mas vale ressaltar novamente. A partir do dia 4 de outubro, então, acaba a aula online, se torna presencial, mas existem os casos de crianças ainda com comorbidades. Será feito um estudo, então? Isso, nós vamos estudar a melhor forma, né? De atendê-los. Porque hoje, Ismael, enquanto os professores estavam de forma híbrida, eles preparavam as atividades para aqueles que ficavam uma semana de forma remota. E atendiam os demais com as atividades também que estavam sendo realizadas em sala. A partir do momento que passa a 100%, é humanamente impossível, né? Esses professores atenderem a esses alunos, né? Então, por isso que nós vamos, como se diz, planejar, orientar caso a caso, né? Destes outros alunos, que deverão, no caso, ter um laudo, né? Bem comprovado, para que a gente possa atendê-los. Porque nós também temos os casos de que as famílias já acostumaram, né? Nesse período, ficar em casa, né? Mas agora é retorno às aulas. E vai voltar com todo cuidado, com o protocolo de biossegurança. A única coisa que vai mudar é o distanciamento, né? Com 100% em sala, as crianças ficarão mais próximas. Porém, estarão de máscara, né? A gente vai estar cuidando da questão da higienização. Toda essa parte continua normalmente. Secretária, então é bom, vai ter uma campanha, já comunicando esses pais, fazendo esse chamamento, né? Para a vó, semana que vem, aula presencial. E eu quero até aproveitar nessa oportunidade, né? A partir de amanhã, quando nós falarmos com os gestores, as escolas também estarão fazendo esse chamamento. E nós acreditamos que a nossa rede estará funcionando no dia 4 de outubro, plenamente os 100%. Porque as crianças já perderam muito, né? E o trabalho também do professor tem sido dobrado, né? Além do mais, Ismael, essas crianças vêm com uma lacuna de aprendizagem, de perda que é irreparável. Nós já vamos demorar aí 3, 4 anos para que nós possamos recompor a aprendizagem dessas crianças, né? Então, quanto antes nós voltarmos e hoje o perfil epidemiológico de Três Lagoas permite esse retorno com muito compromisso e responsabilidade. Então, a gente gostaria de contar com os pais, né? Para nos auxiliar e principalmente auxiliar os seus filhos, né? Porque o direito à educação é deles. Secretária, a senhora fala de 3 a 4 anos. Já era difícil essa questão da educação no nível ali fundamental, no ensino médio. O desafio agora aumentou ainda mais? Aumentou ainda mais. Então, Ismael, nós temos aí para os anos subsequentes projetos, né? Que vai atender essas crianças em tempo integral. Quando a gente traz aí a questão da tecnologia, né? Também será para isso, porque eles precisarão estar ocupados, né? No sentido da escolarização quase que o tempo todo, né? Para que eles, para que essa futura geração, principalmente aqui da nossa cidade, não seja prejudicada e, consequentemente, o desenvolvimento da cidade. Tá certo, secretário. Muito obrigado pelas informações. Então, Taiana, a partir do dia 4 de outubro, semana que vem, aula 100% presencial em toda a rede municipal de ensino aqui de Três Lagoas. Ana? Oi, Ismael. Só para uma informação, eu gostaria que a secretária explicasse se já foi registrado algum caso de Covid aí no retorno dos alunos, com esse retorno das aulas presenciais ou ainda não? Como que está essa situação? E todos os professores já retornaram? Ou tem algum professor que não quis retornar para a sala de aula? Vamos passar para aqui, então, para a secretária. Caso de Covid em alunos e algum professor se recusou a voltar para a sala de aula? Não. Graças a Deus, nós não temos nenhum caso de Covid em crianças aqui em Três Lagoas, nem antes, nem durante esse período de educação híbrida. Os professores também já retornaram, com exceção das grávidas, né? As nossas profissionais, as nossas grávidas estão de forma remota, né? Em casa. Tá certo, secretária. Ana? Só para a gente finalizar, Ismael, a respeito do transporte público, como que está a situação? Os alunos da rede municipal estão sendo transportados? A gente continua sem o transporte coletivo em Três Lagoas? Como que está essa situação? Ana, o transporte público dos estudantes, aqueles que fizeram a inscrição do passe, ali de janeiro a março, que são 180 estudantes, nós fizemos um esforço concentrado com os ônibus que nós temos na Secretaria Municipal de Educação e estamos transportando normalmente, tá bom? Então, a gente aguarda aí agora a próxima licitação do transporte, para que a gente possa transportar os demais. Mas esses 180 nós estamos transportando normalmente. Ana? Tá certo, Ismael, a gente quer agradecer pela secretária por essa entrevista, então, confirmado, né? A partir de outubro agora, na próxima semana já, os alunos voltam 100% presencial para as salas de aula, sem essa questão do escalonamento, sem revezamento, né? Então, na próxima semana, os pais já podem mandar seus filhos para as escolas, certo? Os pais já podem mandar seus filhos para as escolas, certo? É isso mesmo, Ana. A partir de semana que vem, 100% aula presencial, como a secretária mesmo disse, alguns casos, né, de que a criança, né, não possa aí voltar para a sala de aula, será estudado. Ou seja, as aulas online chegarão ao fim nesta sexta-feira. Semana que vem, aula presencial. Ana? Sim, engochas?